Olá, meus amigos e minhas amigas! Como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu sou a Priscila do canal Priscila Olímpico e eu estou trazendo para vocês as previsões para essa semana para o seu signo. Então, se você gosta de astrologia, horóscopo e dá aquela bisolhadinha básica nos signos dos seus amigos, parceiros e de todo mundo, esse vídeo é para você. Amores, antes de iniciar as nossas tiragens para a semana, eu quero fazer aquele convitinho básico para vocês, para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado e, meus amores, já considera aqui deixar o seu like para auxiliar no impulsionamento e no crescimento deste canal. E se, de repente, meus amores, vocês querem fazer com uma consulta, né, comigo, acessa o www.priscilaholistica.com Lá tem um íconezinho que vai diretamente para o meu WhatsApp e a gente bate aquele papinho e eu te falo tudinho sobre os meus atendimentos. Tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, bora para a energia para esta semana. Vamos ver como vai estar nossa energia, né, o que a gente vai estar vibrando, o que a gente precisa ir trabalhar, quais são os alertas, né, o que vai vir de presente, né. Então, bora aqui ver qual é a energia para a nossa semana. Vamos lá? Opa! E, meus amores, veio a carta do Deixando Ir, né. E essa carta aqui, ela fala para a nossa semana, para a gente trabalhar o quê? O desapego. Para a gente compreender que certas coisas a gente precisa deixar ir. Não dá para mais para a gente ficar segurando com a gente. Por muitas das vezes, quando a gente pega e fala, eu preciso muito deixar alguma coisa aí, eu preciso muito deixar uma coisa fluir, porque eu sei que quanto mais eu deixo os presos dentro de mim, mais eu sofro. Porque aquela coisa, quanto mais a gente fica tentando fazer, por exemplo, num relacionamento, você toda hora está bolsando para a pessoa que você está lá. Você tem que ficar bolsando direto. Por quê? Porque a pessoa não te manda uma mensagem, a pessoa não te dá um carinho e você sempre fica envolvendo no quê? Naquela coisa, tipo, de ficar indo atrás. De ficar indo atrás e não tem uma recompensa. Será que já não está na hora de você deixar esse relacionamento ir? Ou, de repente, deixar esse padrão de só você ir atrás e a pessoa te tratar mal? Será que, às vezes, não é melhor, de repente, vocês pegarem e deixar essa pessoa fazer um pouco a ação de vir até você? Ou, de repente, deixar algumas questões para o passado? Deixar algo que você sempre traz à tona no seu presente, que é algo que, tipo, não vibra mais na sua energia? Então, pensemos nessa semana o que nós precisamos deixar para trás. O que a gente precisa parar de olhar? O que a gente precisa parar de colocar no nosso foco? Às vezes, a gente está deixando isso muito preso na gente e a gente está travando a nossa energia. Então, nessa semana, repensa aí o que vocês precisam deixar. E solta, porque se for para ser seu, vai voltar. Se não for, pensa comigo que foi um livramento. Tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa energia para a semana. E bora agora para a carta dos aniversariantes. Vamos ver? Hum, aniversariantes. Carta do Espírito Brincalhão para o novo ciclo de vocês. E essa carta aqui, meus amores, ela fala o quê, né? Ela fala para vocês deixarem nesse novo ciclo as coisas mais leves, né? Vai ser um novo ciclo mais leve, mais calmo, mais tranquilo, mais, de repente, com muitos mais sorrisos, né? Com muitas mais alegrias podendo acontecer na sua vida. E vocês também têm que fazer essa parte, sabe? Às vezes, deixar os dias, mas, de repente, vocês podem ter vindo, estarem vindo nesse ciclo, né? Que se encerrou hoje, né? Domingo, numa pegada tão pesada que é o momento de vocês dar aquela... Vou respirar aqui, porque eu preciso deixar as coisas mais leves. Não dá para pegar e levar tudo a ferro e fogo. Não dá para levar tudo na base do pesado. Sabe? Se tudo que a gente faz na nossa vida for pesado, cadê a leveza da vida? Né? Cadê as coisas boas que vão acontecendo de maneira fluida? Então, meus amores, neste novo ciclo, deixa as coisas mais calmas. Aproveita que você já tem toda a energia, né? No espírito brincalhão. Se divirtam, brincam, curtam. Aproveitem os momentos de felicidade, os momentos de risadas com os parceiros, com os familiares, com os amigos, com todo mundo que te cerca. Mas esteja preparado para essas pessoas estarem próximas de você, tá? E eu falo, né, que é um novo ciclo, como eu já falei, de muitas alegrias, de muita leveza. E de você vibrando nessa mesma energia, tá bom? Então, um feliz aniversário para vocês e um feliz novo ciclo, tá bom? Aproveitem aí com sabedoria. E vamos lá, né? Gente, eu com essa toalha, eu sou o máximo. Porque eu sei que ela está presa aqui, mas eu não coloquei nada para ir nela ali. Então, ela fica fazendo isso. Eu gosto daquelas toalhas mais largas, mas eu não estou achando para vender, gente. Eu acho que eu vou ter que acabar comprando uma canga, sabe? Por causa de... Agora eu não vou pular mais. E bora lá para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Meus amores, lembrando para vocês verem o signo ascendente, a sua lua e a sua Vênus. Ei, Martito! Para vocês terem aí uma semana energeticamente bem fechadinha, tá bom? Então, bora lá. Vou usar iniciando com o signo de Ares. Arianos, carta do caixão. Semana aí para vocês fazerem alguns encerramentos, né? Tem uma semana aí com algumas coisas que vão chegar ao final na vida de vocês. Tem algumas questões. Pode ser o quê, Pri? Pode ser relacionamentos que estão fadados já a serem terminados. Pode ser... Podem ser relações tóxicas indo embora. Pode ser, de repente, princípios. Coisas que vocês precisam, de certa maneira, encerrar. Então, meus amores. Semana de vocês fazerem os encerramentos, tá? É vocês... Sabe aquela carta do deixa aí? Então, fazer essa análise aí do que vocês precisam deixar. Lá para trás, para vocês começarem aí a pegar uma energia do presente barra futuro, né? É aquela coisa, meus amores. Não dá para a gente ficar sempre querendo pegar e reviver as coisas. Ou ficar, sabe, tipo, tudo na massagem cardíaca, tentando reanimar coisas. Sabe, às vezes a gente tem que botar o pé no chão e falar assim, isso aqui não está mais para mim. Então, é o momento de finalizações. Para quê? Para que vocês renasçam. A carta do caixão, ela fala disso, né? Da morte de uma situação para o renascimento de outra. Então, a dor que vocês podem sentir agora, né? Neste início, ela não vai parar. Não vai. Porque, tipo, às vezes, vocês estão sofrendo tanto que, às vezes, já compensa. Sabe fazer a ação para sofrer de uma vez por todas e ficar sofrendo, sabe, picadinho, né? Ficar se autoflagelando. Então, meus amores, eu falo muitas vezes o quê? Para vocês trabalharem esse encerramento. Para que as coisas amanhã, elas renasçam de outra forma. E a gente tem que ter esse nível de consciência, né? Esse nível aí de percepção. Tá bom? Então, uma boa semana para vocês, Ares. Vamos para o signo de touro. Touro, ô louco touro. Carta do sol. Semana aí de sorte, de prosperidade, de vitalidade. É uma semana aí, touro, com alguns problemas que vocês julgavam que não tinha muita solução, vocês vão enxergar a solução para esse problema essa semana, tá? Por quê? Porque quando a luz do sol, ela brilha, né? Tudo fica mais claro. Então, a gente consegue visualizar com mais viamência, né? O que vocês precisam resolver. Então, é uma semana aí, meus amores de touro, para vocês trabalharem as resoluções de problemas. O que vocês gostariam de fazer, de repente, a iniciar, de repente, um projeto que estava aí no papel. Então, é uma semana com muita sorte para vocês, né? O sol está em cima da cabecinha de vocês, para vocês brilharem a semana inteira. Então, aproveita essa energia. E uma coisa que eu falo para vocês, hein, touro. Momento de vocês cuidarem bastante da saúde de vocês, hein? A carta do sol, ela fala do quê? De vida. Então, de repente, é o momento de vocês começarem a fazer as coisas aí, que te traz essa vida, né? Que te faz vocês ficarem mais vivos, tá bom? Uma boa semana para vocês, touro. Vamos agora para o segundo de gêmeos. Geminianos, carta da aliança. Semana de parcerias, assinaturas de contratos, de relacionamentos. É aquela semana aí para vocês não fazerem nada parado, né? De vocês aí estarem acompanhados sempre de alguém. Profissionalmente, vocês podem, de repente, ser chamados aí para fazer alguma parceria de negócios ou assinar alguns contratos. Até mesmo pode ser em alguns de vocês aí, gêmeos, contratados, tá? Para trabalhar em um lugar ou, de repente, serem promovidos. É uma energia muito boa para a parte do trabalho também, né? Tipo, tudo que vocês assinam, tudo que vocês juntam com outras pessoas, tá? No mais, é uma carta também que fala bastante dos relações, né? Dos relacionamentos, né? Do amorzinho. Então, de repente, aí para quem está namorando, posso dar um próximo passo aí na relação de vocês. E quem está solteiro, pode ser que apareça alguém nessa semana. Então, aproveita, tá bom, gêmeos? Bora para o segundo de câncer. O segundo da dona Priscila Holística. Eita, carta dos lírios, semana de paz, de tranquilidade. Da gente, câncer, confiando mais no nosso taco. Da gente tendo certeza das coisas que a gente quer. Da gente elevando a nossa espiritualidade para o momento, né? Para a gente repensar a nossa existência. O que a gente está fazendo aqui nessa terra? Qual é o nosso propósito aqui, né? Então, a carta dos ídolos, ela fala muito disso, né? Da gente prestar atenção nos nossos propósitos, né? No que a gente faz para, de repente, deixar os nossos dias mais belos e os dias de quem nos cerca também, né? Então, é uma carta muito positiva. Então, câncer, acredita no potencial de vocês essa semana. E também na autoestima, tá bom? Não mais uma semana de calma, de tranquilidade. Graças a Deus, na paz. Bora para o signo de leão. Leoninos, carta do homem. É a semana de racionalidade. É aquela semaninha, meus amores, de não colocar aí o sentimento, sabe? É aquela semana de vocês serem racionais. É, é, não é, não é. Não adianta ficar colocando, ah, será? Não, é aquela semana do pulso, sabe? De vocês aí, sabendo onde vocês querem chegar. Então, nada de ficar demorando, sabe, fazendo. Não, é a semana da firmeza, sabe? É a semana de vocês terem muito na mente de vocês os princípios de vocês, sabe? Quem vocês são. Não se deixarem, de repente, pessoas quererem te manipular, sabe? É aquela semana de vocês serem tão racionais que vocês sabem que ninguém pode ficar te manipulando, que ninguém vai ficar querendo comandar a sua vida. Então, é aquela coisa. Você pode fazer? Faça, não pode? Seja sincero e fala, não dá. Não fique se sacrificando, de repente, pelos outros. Tá bom, Leon? Boa semana para vocês. Bora para o signo de virgem. Virginianos, carta da coruja. Semana aí de mudanças, né? De vocês também trabalhando bastante a comunicação de vocês, virgem. E a carta dos pássaros, ela fala muito para a gente aproveitar a natureza, né? As coisas simples da vida de virgem. Às vezes vocês estão muito fechadinhos no conceito, vocês estão vendo o parâmetro das coisas acontecerem, né? Os pássaros, eles ficam sempre com as companhias, tudo, sabendo, sabe? Então, é aquela semana de você estar perante as pessoas, rodeado das pessoas que vocês gostam, sabendo das mudanças que tem que acontecer no quadro, de repente, tipo, não se irritando tanto pelos papos, né? Porque, às vezes, a carta dos pássaros, ela remete também a uma irritabilidade. É o vocês saberem conviver com as pessoas indiferente, né? Respeitando cada um, né? É aquela coisa, né? Virgem tem um pouquinho daquela coisa, tipo, de ser o certo, né? Tipo, tem aquela coisa, tipo, do pensamento, se não bate muito com o dele, o virgem já fica meio que assim, né? Porque é meio que desconfortável, né? Então, virgem, é o momento de vocês se adaptarem a isso, sabe? Não é porque o canto não te agrada tanto que você não pode conversar com aquela pessoa. Então, é uma semana de fazer o quê? Mudanças um pouquinho desse parâmetro da base da comunicação, tá? E, virgem, aproveite mais a liberdade, aproveite mais o seu estado de espírito pra curtir a vida, tá? É aquela coisa, se a gente não aproveita as coisas, os pequenos detalhes, a gente acaba, de certa maneira, sempre se fechando, a gente não tá vivendo. Então, viva, virgem, tá? Boa semana pra vocês. Bora pro signo de Libra. Librianos, carta da montanha. Semana aí de foco, tá? Vocês podem, de repente, iniciar essa semana meio com o pé mais, sabe? Tipo, meio que, tipo, uuuh! Mas é uma semana de manter o foco. De prestar atenção nas coisas que vocês têm que fazer essa semana. Sabe? É aquela coisa, não dá pra ficar olhando pra mil coisas e querer abraçar o mundo nessa semana, Libra. Olhou pra uma coisa, resolve. Olhou pra outra, resolve. Mas é com calma, com paciência e com entrega. Tem a metáfora, né, da carta da montanha, né? Que quando você tá escalando a montanha, você tem que prestar muita atenção aonde você vai pegar pra fazer a escalada. Se você tá na pressa, você acaba pegando uma pedra que tá solta e, ó... Se você não tá com corda, o que acontece? O tombo é alto. Então, preste atenção na escalada que você está fazendo. Tudo bem, vocês têm a meta de chegar lá em cima. Mas se vocês não prestarem atenção aonde vocês estão pegando, vocês vão cair. Então, essa dificuldade que tá no caminho de vocês, ela é pra fazer vocês crescerem e não pra dificultar a vida de vocês. Então, valoriza. Tá bom? Boa semana pra vocês, Libra. Bora pra semana de escorpião. Escorpiados, carta da torre. Semaninha aí de vocês um pouquinho mais introspectivos, de repente aí pensando mais na vida de vocês. Pensando mais nos conceitos, pensando de repente no que vocês estão fazendo da vida de vocês. Sabe quando a gente precisa parar um pouquinho e falar... O que eu tô fazendo na minha vida? Será que essa é a melhor maneira de se viver? Será que eu tô feliz em 100%? Será que eu não preciso pegar e, de repente, sair dessa torre que eu me coloquei pra vivenciar novas coisas? Ou eu tô tão confortável aqui que pra mim tá ótimo? Se tá escorpião, beleza, continua. Mas é o momento de vocês fazerem aquela análise. Eu sempre falo, né, que a carta da torre é a carta do spa mental, né? É aquela cartinha que a gente precisa pra gente pegar e entrar dentro da gente e ver o que que tá faltando. Ou o que a gente precisa mudar dentro da gente. Muitas das vezes a gente tem que mudar alguns princípios, alguns valores, né, que já não fazem mais parte, sabe? Tipo, que foram compreendidos pelos nossos pais. A gente fala assim, mas nossa, isso aqui é meio que retrógrado. Eu não vibro mais nessa energia. E tudo bem mudar, não tem problema nenhum. A gente tá aqui justamente pra isso, pra evoluir. Então, veja aí, escorpião, o jeitinho que tá a sua semana. E de repente, puxa um pouquinho o freio. Deixa de fazer menos. Repara mais as suas coisas. Pode ser que de repente seja uma semana que vocês estão muito com saco pra sair. Não estão com muito saco pra conversar com as pessoas. Vocês querem ficar mais quietinhos. Então, respeita esse momento. Porque ele vai ser de muita valia pra vocês. Tá bom? Boa semana pra vocês, escorpião. Bora para o segundo sagitário. Sagittarianos, Carta das Nubes. Semana aí de dúvidas, de falta de claridade. De vocês não sabendo pra onde vocês vão, como vão fazer. O que vai acontecer da vida de vocês. É aquela semana onde eu sempre falo que não é uma semana positiva pra vocês tomarem decisões, fazer movimentações de dinheiro. Terminar nada ou começar nada. Por quê? Porque de repente a tendência de vocês pegarem e se arrepender é muito grande. Tem um pouquinho de paciência, sagitário. É só uma semana. Mas pro final da semana, de repente, essas Nubes vão começar a se abrir. E vocês vão ter mais claridade do que vocês precisam fazer aí na semana de vocês. Mas vem respeitando esse tempo. Pri, pelo amor de Deus, eu tenho uma reunião importantíssima amanhã. Que eu preciso, preciso, tenho necessidade de botar números, fazer coisas. Vai com calma. Vai confiante. Mesmo você, de repente, tendo essas dúvidas na sua cabeça. E escuta, meu amor, a sua intuição. Escuta o seu coração. Que ele é a bússola que vai te dar pro lugar certo. Então, não se desespere. Tá bom? Boa semana pra vocês, sagitário. Bora pra segunda de Capricórnio. Capricornianos. Carta da Foz. Semana de Cortes. É aquela semana aí de vocês separarem o joio do trigo. O que presta na sua vida, porque não presta. Tem coisa que você consegue ainda deixar ali pra poder te dar mais colheita. Tem coisa que você precisa cortar, porque só tá sujando o seu terreno. Então, é aquele momento de vocês pararem, serem racionais. E ver o que vocês precisam tirar da vida de vocês. Porque tem coisa que tá travando. Tem coisa que não está deixando as coisas fluírem. E você precisa fazer esse corte. Porque se você não fizer, a vida vai fazer. E é aquela coisa, meus amores. A vida, ela não faz o corte no bem, não. Ela faz na dor mesmo. Que é pra... Sabe? Então, vai no amor. Porque se for na dor, vocês vão sofrer. Tá bom? Boa semana pra vocês, Capricórnio. Bora pro segundo de Aquário. Eita, Aquarianos. Carta dos Ratos. Semana aí pra vocês tomarem cuidado com o dinheiro. Com a energia de vocês. Levem esses pensamentos positivos. Elevem os pensamentos positivos. Pelo amor de Deus, Aquário. Sem brincadeira. Aquarianos. Vem vindo, né? Bastante tempo com uma carta, tipo, de... Sabe? Tipo, de energia baixa. Sabe? De precisão, sabe? Se animar. Gente. Quanto mais vocês vibrarem nessa energia no negativo. Mais difícil vai ser vocês saírem. Então, é uma semana pra vocês tomarem cuidado com... Gastos de dinheiro. Gastos de energia. Aonde vocês vêm depositando a energia de vocês. O que vocês andam assistindo nesse telefone que só baixa o padrão vibratório. Sabe? Parar de reclamar. Quanto mais a gente fica praguejando, sabe? Falando, ah, eu não tenho sorte. Ah, lá, 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 lá. Mais a gente vai carregando essa nuvenzinha preta atrás das nossas costas. É uma semana, meus amores, pra vocês prestarem muito cuidado. Prestarem muita atenção aonde vocês andam. Onde vocês deixam seus bens materiais. Cuidado. Cuidado. Tá? Infelizmente, a carta do salto, eu não posso falar que tem um apelo positivo. Tá? A não ser o quê? Vocês precisam mudar o padrão vibratório de vocês. Então, bora aí colocar a fitinha vermelha no pulso. Bora tomar banho de sal grosso. Bora acender incenso de limpeza em casa. Bora colocar uma música muito alegre pra subir o padrão da casa de vocês. E parar de assistir programas só de desgrama. Ou, sabe, noticiário que só fala, ah, não sei o que eu sei. Gente, aquilo ali é um peso do caramba. Então, dá uma levantada na casa de vocês. Pelo amor de Deus. Tá bom, aquário? Boa semana pra vocês. E vamos finalizando com o segundo de peixes. Piscinianos, carta da cobra. Semana aí pra vocês tomarem cuidado com fofocas, invejas, intrigas. Com vocês se colocando no meio de fofocas, sabe? Às vezes, a gente precisa prestar muita atenção o que que a gente fala e como a gente prof... Como a gente fala, né, as coisas, né? Eu ia falar a palavra que a gente me fugiu da mente. Então, cuidado. Como você fala as coisas. O que de repente passou na sua cabeça que não é verdade. Você foi lá e é bluff. Vomitou. Cuidado, porque às vezes você pode estar se metendo no meio de uma confusão que nem precisava estar. Entende? Então, cuidado. Cuidado dessa semana aí com pessoas ardilosas. Com pessoas aí que podem aí, de repente, tentar te conquistar pra tirar proveito de alguma situação. É uma semana, meus amores, aí com alerta. Duas cartas finalizadas aqui com alerta, né? Aquário e peixes. Então, vocês fiquem aí espertos, tá? Semana aí pra vocês. E também, né? Logicamente, a cobra não tem tudo de negativo, né? Falo pra vocês, peixes, que é uma semana de transformação, né? Então, de repente, o momento de vocês repensarem algumas ações de vocês que vocês precisam mudar. Que vocês precisam enxergar que não tá mais te deixando fluir. Que não está te deixando mais seguir. Então, é que não me ajuda de vocês pegarem e trabalharem essa energia aí. Tá bom, meus amores? Então, bora transformar. E ó, cuidado com a boca, viu? Às vezes a gente tá dando olho pro bandido. Então, ó, zip na boca. Tá bom? E, meus amores, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo, né? Que é postado e iniciado, tá bom? Meus amores, uma semana abençoada pra vocês. Fiquem com Deus e op, tchau. Tchau, tchau.